Música Bom, meu nome é Rominhos, estou aqui para gravar esse pequeno vídeo aqui Estou gravando até segurando o celular na mão mesmo, improvisado aqui para os irmãos Nesse vídeo, irmãos, eu quero estar refutando um pastor aí E dizer que está fazendo uns vídeos aí me refutando Então nesse vídeo, eu quero estar fazendo esse vídeo refutando ele Não sei se é pastor Otomo Primeiro, ele já começa se intitulando pastor Ele diz que ele é pastor E nós sabemos que só existe um pastor Yalcha ou Machia Romilson não é pastor de ninguém Romilson é apenas um membro do corpo do Machia Apenas um irmão no Machia Esse homem aí já se intitula pastor Pastor é só Yalcha Yalcha disse, não chameis ninguém de guia Porque um só é o vosso guia, que é ele Não chameis ninguém de mestre, porque um mestre só é ele Yalcha Não chameis ninguém de pai, porque há somente um pai nos céus Yal dos exércitos Esse homem se intitula pastor Só de ele se intitular pastor, já acabou a moral dele Ele não tem moral alguma para falar mais nada Por quê? Porque esses pastores chegam a dizer, a minha igreja As minhas ovelhas Como se ele tivesse ovelha Como se ele tivesse igreja Eles querem usurpar O lugar do verdadeiro pastor Que é Yalcha ou Machia Yalcha disse, chamei Vocês são irmãos Vocês devem chamar uns aos outros de irmãos Você nunca deve se referir a uma pessoa como pastor Pastor é só Yalcha Ele pode até querer questionar Dizer lá, mas lá no Hebreus está dizendo Seja obediente aos vossos pastores Hebreus 13 Mas se você pegar a Bíblia de Jerusalém Vai dizer Seja obediente aos vossos dirigentes Aos vossos superintendentes Aqueles que estão lá na frente São os presbíteros Presbíteros Alguns vão falar anciões Mas o pastor é Yalcha Aí ele já perdeu toda a credibilidade dele Quando se intitula como pastor Ele está tentando usurpar o lugar do Machia O Machia é o nosso pastor E nada nos faltará Outra coisa Ele escreveu lá A seita do Romilson Ferreira No vídeo dele A seita do Romilson Ferreira Esses caras não sabem nada Ele não sabe Se eu não soubesse o que é seita Ele não tinha nem colocado lá A seita do Romilson Ferreira Romilson não tem denominação não, meu irmão Denominação é que é seita Denominação Assembleia Batista Prebiteriana Seja o que for Isso é que é seita Por quê? Porque a palavra seita Se você pegar um dicionário A palavra seita Significa divisão Partido tomado Facção Divisão Partido tomado Quando você toma um partido Pela Assembleia de Deus Pela Prebiteriana Você agora pertence a uma seita Porque aquilo ali É uma seita É igual eu falei nos outros vídeos Lá no Senado existe PMDB PSB PT Vários partidos Lá existe várias seitas Vários partidos Como existia a seita dos fariseus A seita dos saduceus E outras seitas Que existiam ali no judaísmo Então, meu irmão Você não pode pertencer A uma denominação Esse camarada aí Pertence a uma denominação Ele pertence a uma seita E até hoje Não sabe o que significa seita O eterno não aceita Mais de uma igreja Em uma cidade Como eu mostrei Tem vários vídeos aí A igreja em Jerusalém A igreja em Pérgamo A igreja em Coríntio Isso é nome de cidade É uma cidade Uma igreja Uma cidade Uma igreja Nunca a Bíblia vai falar As igrejas em Jerusalém Nunca a Bíblia fala As igrejas em Coríntios Nunca a Bíblia fala As igrejas em Pérgamo Ela não fala Ela fala A igreja em Coríntio A igreja em Pérgamo Mas isso esse pastor aí Não vai te ensinar nunca Meu irmão Isso esse pastor Nunca vai te ensinar Porque ele não sabe nada Ele está fundado Em uma seita Em uma divisão Sem contar Que ele segue O cristianismo O cristianismo Vem de Constantino Constantino Convocou um famoso Encontro ecumênico Conhecido como Conselho de Niceia Nesse concílio As várias seitas Do cristianismo Debateram e votaram Sobre quase tudo Desde a aceitação E rejeição De certos evangelhos Até a data da Páscoa E como seriam administrados Os sacramentos Além é claro Da imortalidade De Jesus Constantino Corrompeu tudo Constantino Arrebentou com tudo Foi Constantino Que colocou Que o filho É igual ao pai Que o filho É Deus Como ele está Criticando o vídeo Dizendo que eu falei Que eu nego A divindade do filho Que divindade Só existe uma divindade E ao dos exércitos A Bíblia diz Que no filho Habita toda a plenitude Da divindade Colossenses 2, versículo 9 Mas a Bíblia está dizendo Que o filho É a divindade Ou que nele Habita a divindade A escritura está dizendo Que nele habita Toda a plenitude Da divindade Todas as qualidades Da essência Da divindade Que é e ao Habita no filho Mas a Bíblia Não fala O filho É a divindade Que se encarnou Nunca Nunca ela fala isso Então esse camarada aí Não sabe nada E está tentando refutar Está dizendo Ah, ele nega A palavra de Deus O que é a palavra de Deus? Só a palavra de Zeus Que ele segue É Zeus Eu não mexo com Zeus Eu sigo É Iau Dos exércitos Eu nego Eu nego livros apócrifos Porque as pessoas Não sabem como é que a Bíblia Foi formada Na Bíblia Está a palavra de Iau Mas nem toda a Bíblia É a palavra de Iau Na Bíblia Está as escrituras Inspiradas pelo Eterno Mas nem toda a Bíblia É as escrituras Inspiradas pelo Eterno Por que, Romeus? Porque a Bíblia foi formada Pelos padres Foi a igreja católica Que falou Esse livro aqui Pode entrar Esse aqui não Esse aqui pode entrar Esse aqui não É tanto que ficou Vários evangelhos De fora da Bíblia Como o evangelho De Bartolomeu Evangelho de Filipe Evangelho de Apocalipse De Abraão Vários evangelhos Ficaram de fora da Bíblia Por que? Porque eles viram Que era aberração demais Para pôr lá dentro Mas mesmo assim Ainda entrou Como entrou Esse quarto evangelho Que é apócrifo Ignóstico Que afirma Que o filho A própria divindade Que desceu na terra Encarnou Enquanto o filho Nunca afirmou Ser Deus encarnado O filho falava O filho do homem Veio salvar Aquele que está perdido O filho do homem Tem poder Para perdoar pecado Por que? Porque ele é homem E o Eterno Entregou essa autoridade Para ele Mas ele está mostrando Que ele é homem Como o apóstolo Paulo falou Há um só criador E um só mediador Entre o criador E os homens E ao Xumaxia Homem Então esse cara Diz que está querendo Me refutar Refutar o que Rapaz? Você não tem que refutar Nada não Moço Você tem que se converter A Iau dos Exércitos E a Iau Xumaxia E sair fora Dessa Babilônia Que você está Dentro da Babilônia Até hoje Pregando três deuses Encarnado Três deuses Três deuses Seguindo Aquilo que Constantino Começou Você está pregando Até hoje E está dizendo Que vai refutar Romilson Romilson não é pastor Não Romilson Moço Romilson não é pastor Não Romilson é um irmão No Machia E eu não estou mandando Ninguém me seguir Não estou mandando As pessoas ouvir Lá E ver se o que eu estou Falando é verdade Ou não Então veja bem Antes de eu começar Esse estudo Eu gostaria de dizer Para você que está Me assistindo aí Algo importante Veja bem Eu tenho a minha opinião Você tem a sua opinião Então vocês que estão Me assistindo aí Vocês tem a obrigação De pegar a Bíblia Pegar as Sagradas Escrituras Acompanhar os versículos Tudo dentro da Bíblia Para ver se o que eu estou falando Faz sentido ou não E aí você vai tirar A sua própria opinião Você vai ver se você Crer no que eu falei Ou não Você vai ter a sua opinião Com respeito a isso Está entendendo? Eu não estou aqui dizendo Para você sair me seguindo Cegamente Não Esta é a minha opinião Não estou procurando Seguidores para mim não Igual você está não Se eu estivesse procurando Seguidores Eu tinha fundado Uma denominação para mim E tinha o título de pastor Eu tinha o título de pastor E ia pedir para os meus seguidores Me chamarem de pastor Como vocês fazem Por quê? Porque vocês são mercenários Trabalham por salário Mercenário Trabalham por salário Nunca fui no YouTube Pedir ninguém Para se inscrever no meu canal Nunca fui no YouTube Pedir dinheiro para ninguém Os irmãos Que me ajudaram aí Já na caminhada E sabem que eu nunca Pedi dinheiro para ninguém Eles me ajudam de coração Mesmo sem eu pedir Mas nunca fui lá Pedir dinheiro para ninguém Por quê? Porque eu não sou um mercenário Eu não trabalho Eu não levo a palavra Para ganhar dinheiro Igual vocês fazem Andam engravatadinho Bonitinho Igual vocês andam aí Por quê? Porque está registrado A nome de Mateus Gostam de Dos primeiros lugares Na sinagoga E de ser chamados Pelos homens De líder De mestre Que é o que vocês querem Vocês querem glória Honra para vocês mesmos Mas vocês não querem levar O verdadeiro evangelho Por quê? Porque não querem largar A Babilônia, né? A Babilônia agradou vocês A Babilônia trouxe para vocês Dinheiro Glória Status Status Mas tudo vai cair por terra Então meu irmão Olha que você for fazer um vídeo Me refutando Refuta Mas refuta com a verdade Não vem com mentira E com lorota não Falando de apologética Ah, nós temos que ter Fazer um curso De não sei o quê Um curso de não sei o quê Para que fazer curso De teologia De isso daquilo De bacharel Para ensinar errado Igual tem aí Os doutores em divindade Doutor em trindade, né? Doutor em trindade Porque doutor de divindade Eles não conhecem nada Então olha que você for fazer Um vídeo para me criticar Faça um vídeo bem feito Não faz uma coisa mal feita Dessa não meu irmão Porque você para mim É fraco É fraquinho Está bebendo é leite Você precisa sair da Babilônia Para começar a alimentar Do verdadeiro alimento sólido Que é a verdade A verdade que vem de Yau dos exércitos Fica na graça e na paz Meus irmãos O que é a verdade? Legenda Adriana Zanotto